Vim aqui no quintal para pegar um alfavacão, para fazer um temperinho caseiro, semelhante a esses que tem, é muito cheiroso, é muito cheiroso esse alfavacão. Eu estou pegando aqui para a gente colocar no temperinho. Vou pegar minha pimenta de cheiro aqui, olha o pezinho dela, está vendo? Tem mais aqui, essa está até sequinha, vou pegar para tirar a semente essa aqui. Eu só pego quando eu vou usar. Oi, eu sou a Riso e esse é o canal Cardápio Receitas. Hoje eu vou fazer para vocês uma receita de sal grosso temperado. Um temperinho caseiro, que é mais saudável, que às vezes a gente compra, tem algumas substâncias que a pessoa não quer. Você pode fazer esse temperinho em casa e com o seu toque, com o que você tem na sua casa. Eu vou utilizar daqui de casa, vou utilizar o alfavacão, até filmeio pegando lá no pezinho, alfavacão do mato, raspa de um limão galego, o colorau, que também é aqui de casa, pimenta de cheiro, também é aqui de casa. As outras coisas não são compradas, os outros ingredientes, o sal grosso, que eu vou utilizar 2 copos de 200 ml, 4 colheres de sopa de azeite doce, 2 colheres de sopa de orégano, meia pimenta de cheiro, meia cebola média, 4 dentes grandes de alho, eu vou colocar em primeiro lugar, primeiro copo, vou colocar o primeiro copo de sal, pegar o tempero, pode pegar todos, todos os temperos. O cheiro é maravilhoso, vou colocar o orégano, tem 2 colheres de sopa, vou colocar 4 colheres das de café de colorau, 1, 2, 3, 4. Esse colorau também é da casa, tudo feito em casa. Eu vou bater essa primeira fase aqui, uma misturada aqui, você pode bater, fazer isso no liquidificador, tá? Se você não tem esse aparelho aqui, pode bater no liquidificador. Agora eu vou colocar o outro restante do sal, o outro copo. Vou dar uma mexida aqui, tá vendo? Eu quero ele bem misturado. Eu só vou colocar o azeite no final, eu deixei o azeite para o final. Vou bater mais um pouquinho, eu bato por cerca de 1 minuto, mas eu dou uma paradinha, mexo, misturo, solto, o liquidificador também requer, acho que até mais, que você mexa mais do que nesse aparelho aqui. Agora eu vou colocar o azeite, tá? Bom, o sal já está bem temperadinho, é molhadinho. Ele serve para você fazer o bife, para você temperar o teu frango do churrasco, o teu pernil, para você colocar no tempero do pernil. É molhadinho, tá vendo? Ele fica molhadinho por causa do azeite da cebola. Eu vou guardar num potinho assim. O ideal é você deixar na geladeira, tá? Eu deixo o meu na geladeira. Bom, finalizei aqui, tá? É um tempero, você pode temperar o frango, o porco, o peixe. O peixe, se você quiser agregar um pouquinho de oentro, você pode acrescentar o coentro para o peixe. Precisa fazer o filézinho, fazer o peixe na chapa, peixe na brasa, fazer no forno, fazer ele frito, tá? Só tem que ter cuidado que é sal grosso, você vai ter que usar menos quantidade do que o sal fino. Ele é muito poderoso, está bem temperado. Se você não gostar de pimenta, tira, tá? Pode também substituir por outra pimenta que você tem em casa, não precisa ser especificamente essa pimenta. Você pode trocar a pimenta, botar também a pimenta do reino, o que você quiser. Então, esse foi o vídeo de hoje, tá? Se vocês gostaram, deixe seu like, comentem, compartilhem. Assome o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Um beijão e até o próximo vídeo.